Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Ele conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. Mais um gol para a conta, é o segundo! We are! We are! We are! We are! We are!